Colégio Flores, quadra 6, MC, lote 11, setor lérgico. Primeiro lugar, a Absoluta, TVM. Boa noite, bem-vindos ao Salto Quântico. Bom, quero dizer que é um prazer imenso estar aqui toda terça com vocês. Trazendo pessoas extraordinárias. Fique aí que você vai adorar o papo de hoje. Imagina o que nós vamos falar. A próxima onda tecnológica, ou como criar 14 milhões de empregos. Gente, um tema super atual, porque nós estamos vivendo uma crise. Que eu já falei aqui toda terça, a crise da pandemia trouxe não só problemas de saúde, não. Trouxe muitos problemas financeiros. Desemprego, trouxe desinformação, porque as escolas passaram a funcionar de outra forma. Trouxe também, como diz assim, quebradeira, trouxe falência. Então, tudo isso é resultado de uma crise sem precedentes, que eu acho que a gente, pelo menos na minha geração, de meus pais, não passamos por uma crise dessa. Então, estamos aqui para ver os prós e os contras e o que a gente pode aprender com isso. Bom, como a gente hoje vai falar de tecnologia, e tecnologia tem a ver com ciência, então, assim, eu quero fazer uma vinculação, de vez em quando a gente vai fazer uma vinculação quântica, conceitos quânticos, para que o negócio fique aqui, assim, mais gostoso. Então, eu queria, primeiramente, eu vou pedir para o Rodrigo Arantes, que é meu convidado muito especial, uma pessoa muito cheia de conteúdo atual, vocês vão adorar. Eu quero que ele se apresente para a gente, depois, dar continuidade ao nosso debate. Boa noite, Rodrigo. Bem-vindo ao Salto Quântico. Boa noite, Rai. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez e trazendo novidades dessa vez, assim como da outra. É a segunda vez que ele vem aqui. É, mas já vindo numa outra versão, praticamente, uma outra atualização do software. Há outras novidades, né? Porque, assim, o mundo está girando, gente, em alta velocidade. E a gente conversando sobre o que a gente falou da outra vez, e o Rodrigo tem um livro maravilhoso. Depois ele vai apresentar para vocês. E o livro dele, ele é tão fantástico, que eu disse assim, Se fôssemos mistificar, diríamos que ele é profético, mas não é esse o caso. Mas podemos dizer que é um livro visionário, porque tudo que ele previu, que ele falou, a gente está vendo acontecer em alta velocidade. Então, eu queria, Rodrigo, primeiramente, que você fizesse uma analogia, uma referência à terceira lei da entropia, que você vai explicar o que é agora, e a palavra crise, o que elas têm em comum, e como se adapta ao nosso momento. Bom, a terceira lei da física, conhecida como a lei da entropia, ela diz que a energia flui do mais concentrado para o menos concentrado. Então, tudo que existe hoje em um estado tende a se desorganizar e mudar de natureza. Então, na física, na ciência, se fala que o diamante, até o diamante sofre com a lei da entropia e se transforma em grafite, no longo prazo, com milhares de anos, até o diamante, que é a substância mais dura da natureza, pode virar o grafite e reduzir de estado. Muito bem. E como isso se vincula ao nosso momento, à nossa crise? É. E, bom, essa lei, ela incide sobre tudo que existe. Então, sobre os seres vivos é um ciclo de vida que o ser tem, e sobre também as pessoas jurídicas, certo? Então, as empresas, mas também as instituições, os estados nacionais, eles passam por um processo, uma onda, que a gente poderia chamar de ciclo de vida, que começa em um nível, sobe de nível, e depois um dia ela retorna à origem, para que essa onda viva, para que esse ser, essa existência, viva um outro ciclo de evolução. Beleza. Olha, para ilustrar mais ainda, a palavra onda, ela é muito atual, por causa da física quântica, onda, partícula e tal. Então, a gente fala de onda. Há muitos livros referendo a essa palavra. Onda como tendências. E as ondas, elas são grandes, longas, duradouras, curtas, rápidas, efêmeras. Mas, quando se trata de, vamos falar aqui da área, vamos falar muito da área financeira, tratando da área financeira, as ondas, elas podem permanecer ou não. Então, eu queria que você falasse aqui sobre algo que foi para o vale, a Ford. Como você explica esse processo dessa onda? A Ford é um exemplo, um caso muito simbólico para a gente estudar, como se propagam essas ondas de transformações tecnológicas na superfície da economia. E como a gente poderia, que forma melhor de sintetizar isso do que a Ford, que foi a empresa simbólica, mais simbólica da era industrial, e da economia americana, da revolução industrial. Fale, quando que surgiu isso, para o internauta ter uma ideia de tempo, de tamanho de onda, de durabilidade? Sim. A Ford foi a primeira empresa do mundo a criar a linha de montagem e o carro popular. Então, antes disso, os carros tinham todos o preço como se fosse um carro de luxo. E aí, com a linha de montagem, essa teoria industrial de organização mecânica do espaço de produção, que é a fábrica, era a fábrica, a Ford se colocou como uma revolução, uma revolução produtiva, e que se espalhou pelo mundo. Essa revolução aconteceu ali antes da Segunda Guerra, antes da crise de 1929. E hoje, essa revolução, por que estamos vendo a Ford, pela primeira vez, bater em retirada de várias operações que ela tinha pelo mundo? Porque essa onda chegou, finalmente, ao extremo oposto do mundo, ao Oriente, à Ásia. E a China, hoje, dominou a revolução industrial e é a maior potência industrial hoje do mundo. E isso tem expulsado empresas tão históricas como a Ford, porque a onda se propagou e agora a economia americana está também em uma outra onda industrial. Então, os capitais estão mudando de projetos. Hoje, a grande empresa do mundo é a Tesla, de fabricante de carros. E nós estamos vendo aí o Brasil, que eu moro no Brasil, nós vemos todos os dias carros coreanos, carros japoneses e tal. E, assim, a gente vê cada dia a China crescer mais e se apropriando de mercados. Onde tem mercado, a China está com seus produtos e tal. Mas, quantos anos, você estava falando disso, Rodrigo, achei muito interessante, essa onda industrial levou para chegar na China? Pois é. Isso é uma coisa muito curiosa para a gente analisar, para a gente entender o quão algumas transformações que acontecem no mundo e a produção em câmera lenta, mas também o quão impactante é essa transformação. A industrialização da China só, de fato, começou a acontecer, virar realidade, nos anos 80. Então, mais de 200 anos, quase 300 anos depois que ela começou na Inglaterra. E, quando essa onda chega a esse ponto, a China, que, nesse sentido, era a base da pirâmide, era o país mais pobre do mundo ao longo do século XX, durante várias décadas, quando chega lá, é como se a onda se chocasse com uma pedra e voltasse. Então, volta essa onda para o Ocidente e desindustrializa a Europa e os Estados Unidos e, ainda mais, países como o Brasil, que são periféricos desse mercado, dessa economia do Ocidente. E aí acontece esse terremoto econômico que o Brasil já vinha vivendo e a pandemia só aprofundou. Beleza. Mas nós estamos em crise, nós, eu acredito no Brasil, igual falei no último programa, acredito que o Brasil vai superar essa crise, vai retomar o crescimento. E hoje eu trouxe o Rodrigo aqui e eu acho que ele vai confirmar isso. Então, por isso o nome do nosso tema aqui, como criar 14 milhões de empregos. Então, Rodrigo, trabalhando nesse tema aqui, nós estamos aqui afirmando que o Brasil tem jeito. Como é que você acha que pode dar jeito nisso? Bom, a grande lição que a gente tem que aprender dessa história é que as ondas vêm e vão e que a melhor forma de você subir, elevar a sua economia, é se preparar para uma onda que esteja vindo. O Brasil perdeu algumas ondas recentemente, a onda da industrialização já passou, e agora a gente precisa apostar a nossa economia na onda que está chegando, está acontecendo. E qual é a onda que está acontecendo? É a onda da tecnologia financeira, do dinheiro digital, ou seja, das fintechs, e da aplicação dessa tecnologia dentro de indústrias que já existiam e que vão ser revolucionadas com essa nova tecnologia. Entre elas, a mais nobre que eu entendo é a da educação. Então, eu acho que é aí que o Brasil vai encontrar a próxima onda e a onda que vai posicionar o Brasil na crista de uma revolução tecnológica. Rodrigo, eu li na internet, que eu adoro ler notícias também, às vezes a gente lê notícias fake e tudo, mas alguma coisa a gente lê interessante. Então, eu li que 43% do acesso à internet é o que há por aí, 43%. Então, ainda falta mais de 50% de seres, pessoas e países para acessar a internet. Então, eu acho que a revolução tecnológica está ainda subindo. Então, eu pergunto assim, com a chegada da internet das coisas que está chegando aí, o que é que vem por aí? Bom, a internet das coisas, na verdade, ela representa a consolidação de uma era digital, de uma era da informação, onde até aquelas coisas que antigamente eram mecânicas, elas agora vão ser operadas por software, por conexões Wi-Fi, por conexões 5G. E isso representa uma revolução para, por exemplo, o setor de logística, a gente já vê aí o carro autônomo, já é uma realidade, daqui a pouco vai ser também o caminhão, o ônibus autônomo. Então, o que a gente pode prever? Aquela velha previsão, que já é clichê, o desemprego, milhões de pessoas vão ser desempregadas, e elas vão ser obrigadas a se reinventar, a se colocar agora dentro da economia criativa. Ou seja, elas vão ter que se transformar, em algum sentido, em donas de um direito autoral, de um capital intelectual, de uma propriedade intelectual, algo que vai render royalties, certo? E aprender como se vive uma carreira, como se trilha uma carreira onde você não está protegido pelas estruturas de uma corporação, que programa a sua evolução na vida até a aposentadoria. E isso não vai existir mais. Agora é cada um por si e mergulhados na internet, que é tipo uma toca do coelho. Ela pode te encontrar tudo o que você precisa, lá você pode encontrar, mas também você pode se perder, se distrair, se confundir e ser enganado. Então, é a selva digital que a gente está vivendo hoje. Caraca, você colocou as coisas de uma forma muito, eu diria até, poética. É legal falar de coisas tecnológicas, tocando coelho, se perder, se achar. Bacana isso. Então, continuando, eu queria saber como é que a pessoa se perde, de quais são os cuidados que ela tem que ter, porque eu vejo muita gente perdida aí. Golpes, golpes. Eu mesma tive, semana passada, meu celular hackeado, porque me pediram um código e eu dei, e fiquei 20 dias sem WhatsApp. Foi horrível. Então, assim, quais são os cuidados para a gente não se perder nesse caminho de Alice aí? Bom, o próprio filme responde, a história responde, que se você não tem um projeto, se você não tem um objetivo, qualquer caminho está certo. Então, é essencial, cada vez mais, que a gente tenha esse software, essa vacina, para não se perder nesse infinito complexo, nesse oceano de informação, que é a internet, e que nem toda informação vai ser útil para o seu objetivo. Principalmente se você não tiver um objetivo fixado com isso, você pode ser capturado por perigos que existem nesse universo também. Tentações, promessas. É, tudo isso. Bom, como a gente falou aqui em Alice, poetizou e tal, então, assim, há agora um destaque, você sabe disso, para as histórias, assim, toda empresa tem que ter uma história, toda pessoa de conteúdo tem que criar histórias e tal. Então, eu pergunto assim, contar histórias e jogar em família, como é que isso valoriza, vai trazer, vai valorizar as novas gerações? Bom, a contação de histórias é uma linguagem ancestral. Ela fala com o nosso cérebro mais primitivo e ela vai continuar sendo uma técnica muito eficaz em conectar com os seres humanos de todas as idades, certo? Porque isso é muito importante, falar uma língua que todas as idades conseguem falar é algo fundamental. Mas, agora, a gente está em uma época que as histórias não vão ser mais um roteiro que já tem começo, meio e fim definido. O futuro da narrativa e também da experiência lúdica converge para essa mistura entre a história, ou seja, a dramaturgia, e o jogo, onde você vive dentro de um mundo aberto, você vive uma experiência dentro de um mundo aberto. Existem hoje milhares de jogos sobre isso, que são chamados de RPGs, tanto virtuais, mas também físicos, digamos assim, físicos no sentido de analógicos. Então, um professor pode, por exemplo, usando essa metodologia, criar um cenário para trabalhar com os alunos na descoberta do Brasil, onde um aluno pode representar o personagem do Cabral e o outro do índio, e eles podem jogar um diálogo onde outras coisas podem acontecer. O índio poderia atacar o Cabral e aí a gente teria uma outra história do Brasil, ou o contrário, ou outros imprevistos podem acontecer na história. Mas o ponto é, você pode, com isso, posicionar o aluno dentro de uma realidade onde ele vai testar, vai usar os conhecimentos que a escola está passando e dar desafios que vão envolver, vamos dizer assim, a inteligência mais instintiva, mais física, mais espacial do jovem em resolver esse problema. Como navegar no mar, usando só instrumentos primitivos, GPS, só o astrolábio, a bússola. E aí o professor pode pegar, transformar problemas tipo álgebra e transformar em uma narrativa onde o aluno vai ter mais gana de se envolver do que um problema lógico frio que não fala com essa natureza dele. E aí as crianças, os estudantes, às vezes eles perdem tempo com dietas que não alimentam o cérebro, não é assim? Sim. E aí é por isso que eu prevejo que agora o universo da educação deve passar por essa revolução da gamificação. Porque já é uma revolução que está acontecendo, agora o que está ainda em aberto é qual é o modelo que vai se predominar, que vai se, vamos dizer assim, viralizar e se transformar em uma metodologia do próprio currículo, da formação das pessoas. E o segundo ponto que eu acho mais crucial nessa questão é o que essa metodologia pode fazer para atacar uma questão como o desemprego, o decrescimento, a depressão econômica. E eu acho que o efeito que ela pode ter com isso é muito profundo, porque ela vai transformar a escola, que hoje é uma fábrica de desempregados, em uma fábrica de empresários, de empregadores. E a maneira como isso pode acontecer pode ser mais rápido, mais fácil do que a gente imagina. Eu tenho visto vários palestrantes falar, professores, treinadores, que realmente a academia, o estudo acadêmico, ele nunca deu um treinamento financeiro para quem sai diplomado, como é que ele vai exercer sua profissão, como ele vai conquistar clientes, nunca deu. Então, estamos aí cheios de profissionais que são, por exemplo, arquitetos que viram comerciantes, que são dentistas que viraram decoradores, que viraram terapeutas, porque passou essa fase de treinar. Então, assim, o que você está propondo no processo da jogada, que eu quero que você fale logo depois, é que já comecem as crianças, desde cedo, a fazer jogos educativos, porque a vida é um jogo, nós jogamos o tempo todo. Abrir o olho, já começa a jogar. Até o recém-nascido já começa a jogar, quando ele chora, quando ele grita, porque ele está mijado, ele está precisando de calo, afeto, mamar, ele já está jogando, e nós jogamos o tempo todo. Mas não há esse treinamento na nossa educação. Então, isso devia começar mais cedo para preparar essa geração para ter resultado. Então, eu queria que você falasse aí do processo da jogada que você criou, mostre o seu livro e explique o que é isso aí para o nosso internauta. Bom, então, o livro, como a Raí disse, chama A Jogada, e o que seria, o que é o significado, o que é uma jogada? Uma jogada talvez seja a melhor tradução que a gente pode ter do que em inglês chama Venturi, e que é uma palavra que até hoje a nossa economia ainda não traduziu, tem políticos que até falam disso, e que é essencial para, vamos dizer, toda pessoa na vida que alcança seus objetivos e ela teve sucesso na sua jogada, na sua vida. A previdência, aquele projeto que garante a sua vida, faz o seu pé de meia, é a sua jogada. E a metodologia A Jogada é esse jogo aqui de tabuleiro que ele pode ser apresentado a partir do segundo grau para alunos do segundo grau, da escola técnica, do ensino superior também, como uma ferramenta para ele desenhar o seu projeto de vida, saindo da faculdade, para um projeto, um plano de negócios, para ele desenhar também o seu projeto de pesquisa, o seu TCC, enfim, é uma ferramenta de gestão de projetos, só que, ela, a sessão que a gente pode realizar dela dentro de uma turma, ela vai, digamos assim, introduzir mais cedo na vida do aluno a realidade do mercado, do contato com o mercado, e o que de fato é o mercado. com essa metodologia, usando esse diagrama aqui, que basicamente a melhor forma de a gente entender ele seria como se fosse um plano de negócios gravado em disco. A gente não grava CD, música em disco, antigamente a gente gravava em partitura, em papel, igual a isso aqui, só que o mundo dos negócios, o mundo jurídico, ainda funciona na partitura, e isso é uma loucura de se pensar, mas o sistema jogada é justamente a primeira ferramenta pós-burocrática nesse sentido, é uma ferramenta que apresenta a sua possibilidade de criar uma empresa, de administrar uma empresa, de fazer tudo que a burocracia faz, mas de uma maneira mais criativa, ágil, inteligente, colaborativa e também mais fácil para os jovens, para os estudantes. Rodrigo, posso, abre aí, eu queria ler o que está escrito aqui, não sei se tem uma noção, segura aí, segura aqui, a jogada, aqui tem ação, programação, aqui tem contemplação e preparação, então, assim, é um quadrante, não é? E você podia falar sobre isso? Sim, sim, bom, é uma, basicamente, é como se fosse, assim, uma metáfora da máquina de dinheiro, toda empresa é uma máquina de fazer dinheiro, agora, o motor de cada empresa é diferente, agora, o que todo motor tem em comum nesse sentido? Ele tem essa, vamos dizer, essa estrutura administrativa, o organograma e tudo, então, isso aqui seria uma representação de como que as peças dessa empresa precisam se encaixar para que a energia circule pela máquina, né? E assim, ela produz dinheiro, porque ela produz produtos... só fazer mais uma perguntinha, por que que a contemplação é verde, a programação é azul, a preparação é vermelha e a ação é amarela? Bom, porque elas representam aqui, digamos, os quatro elementos do tempo, né? Então, no mundo dos negócios, da administração, a gente costuma achar que as pessoas produtivas são aquelas que estão sempre em ação, que é o elemento fogo, vamos dizer assim. Só que se você está tendo uma ação sem planejamento, sem estratégia, sem estudo, sem análise, é possível que você esteja gastando energia fazendo a coisa errada. Você pode queimar o que você não quer queimar, né? É. Então, a boa ação, ela tem que ser uma ação que já passou pela contemplação, pela programação, pela preparação, e aí que ela chega na ação. E aí ela vai ter retorno eficiente, né? Isso aqui é assim como uma jornada do herói? Porque a jornada do herói está sendo aplicada em muitos processos hoje do coach, né? Sim, e seria a jornada do herói aplicada a jornada ao caminho do empresário, vamos dizer assim, o caminho do investidor ou o caminho do poupador, enfim, é o caminho de qualquer pessoa que tem um objetivo e que vai se representar esse processo, essa jornada nessa espiral. Beleza, agora eu vou continuar explorando isso aqui, né? Porque nós chegamos aqui e temos que entender, né? Supomos que eu queira usar isso daqui, né? Diz assim, eu quero abrir um negócio. Então, eu tenho meus talentos, minhas habilidades e eu preciso organizar isso para criar uma startup, um negócio assim. Como é que eu vou colocar aqui? Aqui? Sim. Bom, aí a gente começa, né? Eu seguro assim, você coloca. Quer que eu segure? Eu seguro assim, você coloca. Então, eu tenho uma habilidade estabelecida, eu sou artista, premiada, sei pintar, sei dar aula, e, tipo assim, eu já tenho uma longa história com arte. Certo. amo arte e quero ganhar dinheiro com arte. Bom, então, o primeiro ponto de partida, né? A primeira peça desse jogo, desse tabuleiro, é você olhar o mercado, né? Para começar qualquer negócio, comece olhando o mercado, né? Onde está o dinheiro que você quer ganhar, né? Então, dessa base, dessa... Quem vai ser os meus consumidores, né? Isso. Não é isso? Sim, quem são os seus clientes, né? Onde está esse mercado consumidor? Uma vez que você tem clareza desse mercado e do tamanho desse mercado, é que você vai conseguir saber quanto vale o que você tem dentro desse mercado, né? Então, a primeira variável seria essa. Aí, a segunda seria, bom, vamos olhar agora quais são as suas... Capacidades. Capacidades, é. Dentro da arte. Então, assim, eu posso dar aulas, fazer mentoria com artistas ou pessoas que queiram pintar também, posso também fazer terapia artística, posso ensinar a decorar com arte, são habilidades que eu desenvolvi. Tá, então, habilidade de ensinar, e aí a gente já tem aqui duas duas peças dessa camada que é a camada estratégica. Que é o que eu sei fazer, né? Que torna a ação, né? É. Beleza. Bom, mas se você já sabe o mercado, né? E a sua capacidade, agora você precisa ver como que isso vira um produto, né? Como que ensinar, a sua habilidade de ensinar vai se transformar um produto para o mercado da arte? Como? É, como você pensa em usar esse ativo, essa capacidade dentro desse mercado? Entendi. Então, assim, eu percebi, olha só, veja bem, que agora na pandemia as pessoas ficaram, assim, muito carentes, não sabem fazer muita coisa, quem não sabe fazer se entregou, assim, ao tédio, ficou só vendo TV, notícias de Covid e tal, e não sabem desenvolver uma habilidade de pintar. Então, eu percebi aí uma necessidade e que esta galera que está aí quer aprender a pintar. Outros querem aprender a cantar, outros a tocar, outros a dançar, mas tem muita gente querendo aprender a arte da pintura, porque se viu no vazio. Bom, então, eu acho que o mercado de cursos está em alto. Sim, sem dúvida. Como eu falei, a revolução que está acontecendo é nessa área da educação, é a tecnologia transformando uma indústria antiga que é a da educação, que as primeiras universidades têm mais de mil anos e você estaria posicionando nesse mercado que é hoje, eu acho... É um mercado em ascensão, né? É, estamos na era do conhecimento, então, quem vende conhecimento, se estiver vendendo bem para as pessoas certas, apresentando bem, está rico, está no melhor momento possível, estamos vivendo a melhor época da história para quem trabalha com o conhecimento, trabalha com a educação, né? Agora, não é tão fácil você acertar esses mecanismos para você chegar no seu cliente ideal, né? E aí, justamente, para isso que é importante você preencher todas as casas desse tabuleiro, acertar direitinho todas as variáveis dessa fórmula. Certo. Mas está faltando outras casas aqui, né? É, ainda faltam 30 casas, né? Por exemplo, aqui, metas. Sim. Bom, então, para criar esse projeto, no caso, se você quer educar dentro desse mercado da arte produzindo cursos, agora você tem que decidir, você quer entrar em uma escola ou você quer fazer a sua escola? Não, eu quero fazer a minha escola, o meu curso e tem mais, é digital. Certo. Bom, então, nesse caso, você pode começar uma escola, fundar uma escola de arte virtual, né? E eu acredito que também de terapia ocupacional, nesse sentido, uma escola de arte-terapia. Arte-terapia como sub-nicho, né? Bom, um sub-nicho. E aí, você vai estar definindo o objetivo, né, desse projeto, né, que é fundar uma escola, mas é muito importante, talvez, seria, assim, o núcleo da questão, qual é o valor, né, a distinção, o propósito desse projeto e que vai ser, assim, vamos dizer, assim, o... a proposta de valor, né, vai ser o que distingue o seu produto e das outras escolas, né? Como você nomearia isso? É, eu diria que eu quero que as pessoas façam aquilo que mais gostam. É claro que quem vai fazer arte só vai fazer se gostar, né? Eu já conheci gente que fala assim, eu não sei traçar uma linha de um ponto ao outro, mas eu gostaria tanto de pintar, mas se acha incapaz. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é convencer essas pessoas que elas são capazes. Então, assim, tem que ter vídeos para falar que a arte, ela... às vezes, ela é um talento nato, mas às vezes não é. Às vezes, ela é um talento lapidado, modelado, e eu vou partir para a modelagem. Entendeu? Sim, sim. Usando determinação, paciência, foco, disciplina, para a pessoa começar a utilizar o seu tempo fazendo aquilo que gosta. Certo. Então, vamos dizer que modelagem é a filosofia da sua escola. Isso. E, acho que esse é o ponto que é o X da questão nesse mercado, Rai. O propósito, né? O negócio, hoje em dia, todo negócio que se cria, ele... o valor dele, o maior valor dele está justamente aqui no coração do modelo de um plano de negócio e no coração desse sistema porque ele é a marca. A marca é o capital simbólico de um empreendimento e é o que mais agrega valor, hoje, num produto que se vende, né? Do celular, a roupa, a gente sabe que, às vezes, uma calça jeans rasgada pode ser vendida por um valor que pode variar dez vezes, dependendo da marca que ela tiver. Exato. Então, isso é o, vamos dizer, a física quântica na economia, né? Quando você coloca essa marca, você coloca um ingrediente mágico que faz aquele produto valer mais, dez vezes mais dali em diante, né? E é essencialmente esse o mistério que a gente precisa ensinar a partir da escola, o mais cedo possível no nosso sistema educacional, né? Como você cria um capital simbólico para você ser alguém dentro dessa economia do conhecimento. Isso aqui pode ser aplicado a qualquer área? Sim, absolutamente qualquer área, né? Onde você tenha esse elemento que cria o jogo, né? Que é a meta. O jogo, ele é, o que existe, é a física que se cria a partir de você, a partir do momento que você fixa uma meta, toda essa física psicológica, entre errar e acertar, esse jogo de possibilidades, é o que surge graças à meta. Então, tudo que envolve gestão de projetos, na área de educação, empreendedorismo, mas também até para analisar coisas científicas, por exemplo, comportamento de bactérias segue padrões da teoria dos jogos, também. Então, é algo que realmente perpassa tudo na natureza. Então, isso daqui, para mim, ele me parece assim quase como um, quase como, veja bem, um auto-coach, assim, que com essa ferramenta eu coloco aqui e eu fico configurando isso aqui, fazendo medições, como é que é? É, eu acho assim que a analogia mais próxima que a gente tem hoje é do sistema operacional do computador, né? A gente entra, a gente acessa o nosso computador, a gente modifica os arquivos todo dia e ele, a cada dia, ele basicamente registra no mesmo disco algumas modificações, né? Mas, dependendo do dia, você pode instalar uma atualização que muda tudo na maneira como o sistema está funcionando, Um plugin... Porque aqui tem uma palavra que se chama pontuação. é para eu ver se o que eu coloquei aqui continua sendo, se eu estou validando o que eu coloquei, para eu poder continuar com o processo de fazer a gestão do meu projeto. Sim, é o... Vamos dizer assim, você não pode administrar o que você não pode medir, né? Então, a pontuação, ela é toda essa análise de parâmetros objetivos que você faz, né? Para conseguir analisar o impacto das suas ações, E das suas decisões. Então, é... Tudo que a gente faz, se a gente consegue calcular o resultado, os efeitos, a gente pode estar gamificando também. Bom, é... Eu queria que você falasse assim, mas, existe a necessidade de aprender sobre essa ferramenta, de saber o que significa essa estrutura, é uma estrutura de mandala, né? Eu estou vendo aqui muitas... É... Muitas geometrias sagradas, muita coisa taoísta, é uma mistura, assim, de sabedoria também tem aqui, né? Agora, como é que a pessoa aprende isso? Você tem um curso para a pessoa tomar conhecimento disso aqui? Bom, essas características que você falou, elas são ferramentas que o game design usa para... para tornar mais atraente, mais interessante, mais instigante a relação com um jogo, né? Ou com uma ferramenta, né? O game design hoje está aplicado em todas as redes sociais, está aplicado em todas as tecnologias que a gente usa, tudo está virando um pouco mais parecido com o videogame. né? E... como que você aprende a usar essa metodologia para, de fato, causar algum tipo de transformação na educação e nos alunos que hoje estão em formação, né? Essa metodologia, ela pode ser usada para fazer, tipo, uma partida de empreendedorismo com seus alunos, uma partida do mesmo tamanho de uma partida de futebol e que vai te ajudar a trazer para esses alunos a experiência de entrar em contato com o mercado. Então, o aluno vai criar o plano de negócios dele no primeiro tempo do jogo, no segundo tempo ele vai à frente e ele apresenta o seu plano de negócios para o mercado, para todos os outros alunos e aí ele vai obter apoios para esse projeto. e também ele vai ter ali uma experiência de como que funciona a economia na prática, o que é a Bolsa de Valores, o que é o mercado, vai entender a abundância que existe no mercado e que ela está ali diante dele desde que ele consiga fazer essa leitura lúdica, essa leitura raio-x, né? Dos ativos, dos bens que existem nas pessoas, no capital intelectual delas ou nos recursos e com isso a gente pode capacitar esse aluno para na hora que ele sai para o mercado de trabalho ele não sair como um desempregado procurando uma vaga de emprego, ele vai poder sair para o mercado produzindo empregos e ofertando, criando vagas e não precisando de vagas. Então, essa é a revolução que a educação pode começar na economia do Brasil hoje. É verdade, eu concordo. E, assim, no Brasil que a gente tem hoje que, por exemplo, os jovens, eles, os que estudam, estudam, aí vão para o segundo grau, aí vai fazer vestibular, alguns são sustentados pelos pais, outros têm um subemprego, um sacrifício danado, e quando se formam saem sem noção de como se candidatar ao emprego, em busca de uma vaga, fazer uma entrevista, tal, mas eu acredito que tem que dar ouvidos para essa revolução que está vindo aí, para poder começar a combater certos estigmas da sociedade, dos excluídos, dos minoritários, tipo, assim, tem que combater o que eu chamo de, no mundo não precisa existir isso, pobreza zero, fome zero, tem que atrair boa saúde, bem-estar, educação de qualidade, igualidade de gênero, água limpa, saneamento, energia acessível, trabalho decente, crescimento econômico, que você está falando aí, indústria, inovação, infraestrutura, reduzidas igualdades. O que mais que você vê que pode diminuir no mundo se começar a abrir a mente para essas novas tendências da tecnologia? Bom, basicamente, todo o nosso estilo de vida deve se transformar. A gente, hoje em dia, a gente, o que a gente mais consome é a informação, e aí a informação também democratiza muito o estilo de vida, no sentido de que, hoje, cada vez mais pessoas vivem e dependem do seu estilo de vida apenas de um computador e um celular, e vivem como nômades, porque, uma vez que ela alcança esse padrão de vida, ela percebe que, tendo a informação, os outros confortos materiais, as outras etapas anteriores da Revolução Industrial, de possuir um carro para ter liberdade ou uma casa própria para ter segurança, essas verdades, elas começam a desaparecer nesse novo estilo de vida que é mais centrado na informação, no lazer, na cultura como a base do seu estilo de vida. no celular, hoje, a gente tem cinema, a gente tem uma universidade, a gente tem um escritório, a gente... Então, as pessoas que já estão nessa etapa da onda industrial, da nossa Revolução Tecnológica, elas estão gozando de superpoderes comparadas às pessoas que não estão ou que viveram a onda tecnológica, as ondas tecnológicas anteriores, antes da tecnologia. E essa, eu acho que é a melhor aposta para o Brasil hoje, daqui para frente, é a gente conseguir transformar as escolas em fábricas de inovação e isso já tem um nome, se chama incubadora, se chama aceleradora. Então, o que essa metodologia permite é que a gente comece a transformar a nossa economia em uma economia startup, em uma economia que já começa a produzir inovação desde a formação do aluno e que em breve vai poder estar exportando em vez de toneladas de soja e minério, vai poder estar exportando videogames, produções de séries, de ficção, esse tipo de coisa que é mais fácil de exportar e que também rende lucros maiores. Rodrigo, você tem que passar seu endereço eletrônico e dizer sobre o próximo curso que você vai dar, porque as pessoas se interessam de saber mais sobre essa onda aí, não é? Sim, bom, esse curso, ele, na verdade, ele está dentro de um projeto maior que visa resolver esse problema que hoje é o cerne da nossa economia, que é o desemprego, e visa trabalhar na fonte desse, na causa desse problema que é a escola estar funcionando ao contrário que ela deveria, ela está formando desempregados e aí a gente vai, ao longo desse ano, fazer um torneio nacional para levar essa experiência a escolas, escolas técnicas, universidades e, para isso, a gente vai estar abrindo um curso de formação de analistas de negócios voltados para professores de exatas, professores de escolas de pequenos e médios municípios, que uma vez que eles dominarem esse conhecimento, eles vão deixar de ser apenas professores para também serem analistas de negócios, e aí quando você é um analista de negócios, você tem a cabeça de um investidor, você já pode ser um agente de inovação, você já pode ser um catalisador da economia, da complexidade econômica das regiões do Brasil que estão mais distantes da atual onda tecnológica. Então, esse projeto vai se chamar Giro à Jogada e esse curso para você ser um facilitador dessas sessões, desse hackathon, desse leilão de gamificação de negócios, é o curso da formação de playmasters, ou seja, os mestres da partida e para você participar desse curso, você pode se informar no nosso site, ajogada.org, e no nosso canal no Telegram, que é arroba ajogada news, tudo junto, ajogada news, e lá você vai acessar o PDF desse projeto, desse programa para gerar 14 milhões de empregos e o plano de negócio desse projeto, que é a criação de um fundo que vai ser o maior fundo de inovação em educação do Brasil e que vai ser constituído justamente com a ajuda de cada instrutor e a participação de cada instrutor. Basicamente, o que a gente vai estar lançando em primeira mão para o Brasil e para o mundo é um modelo que eu chamo de banco do conhecimento, onde a gente vai mudar o modelo de negócio da educação como ele funciona hoje, em vez de você vender, porque a educação hoje é um hotel para o cérebro. Ele aluga, a pessoa fica quatro anos naquela estrutura e depois recebe um recibo na forma do canudo, mas não necessariamente ela sai dali com capacidades que dão liberdade para ela, liberdade econômica. O que a gente vai fazer inverter esse modelo? A gente vai dar acesso ao conhecimento, quando o conhecimento der resultado, a pessoa paga pela formação dela e, com isso, a gente pode garantir o acesso a muito mais pessoas, a educação de qualidade para muito mais pessoas da próxima geração. E pode alavancar uma revolução de verdade mesmo na vida das pessoas, na qualidade de vida, sustentabilidade. É, o conhecimento liberta. Então, ele liberta do quê? Ele liberta da pobreza, ele liberta da, enfim, da precarização estrutural. Ele é a ferramenta mais importante que existe. Bom, gente, então, como eu falei, é interessantíssimo esse assunto. Vocês têm o endereço eletrônico dele para vocês saberem mais, porque isso aqui é só uma pontinha do iceberg. Esse projeto do Rodrigo é maravilhoso. Eu tenho o livro dele, assim você começa a ler e não para mais a jogada. Eu quero agradecer a presença de vocês aí nessa live e eu espero contar com vocês na próxima terça, no mesmo horário, onde eu trarei pessoas muito interessantes. você pode se despedir do internauta aí. Bom, obrigado, Raio, por mais uma vez esse convite, por abrir espaço a esse tipo de anúncio, de projeto que a gente está trazendo e apenas relembrar o pessoal que acompanhe para participar, para se envolver nesse projeto, basta você acessar o nosso canal no Telegram, assinar esse canal e aguardar o lançamento do curso que vai acontecer em março e as rodadas do torneio vão acontecer no segundo semestre. A gente já tem uma escola piloto onde a gente vai, uma escola pública, onde a gente vai lançar esse campeonato aqui no DF, em São Sebastião. e você cadastrando-se, se cadastrando nos formulários, você pode ser um apoiador ou pode trazer essa experiência para a sua escola ou ser um instrutor também. Então, boa noite, até terça que vem. Boa noite. Primeiro lugar Absoluta!